Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicínia 253, MD Sate e Gil do Mar Baterias, JK 880 no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar pra você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carp Folk, tá pegando aí. A bateria tá no pé. Gil do Mar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressada, Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama. 3, 8, 2, 1, 88, 70. MD Sate, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sate. Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sate. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD Sate 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. Vagas de emprego para eletricista, requisitos, ensino fundamental incompleto, exige experiência comprovada ou na função. Vaga para mecânico, requisito, ensino fundamental incompleto, exige experiência comprovada na área ou função. Vaga para motorista, operador de empilhadeira, requisitos, carteira nacional de habilitação categoria C, curso de operador de empilhadeira e experiência comprovada na área ou função. Acesse vagas.vix.com.br Um homem de 29 anos que era tido como desaparecido pelos parentes moradores da cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, foi localizado em uma casa na rua Macedônia, no Betânia e Patinga. O casal, sendo a mulher com os iniciais JRM 37 anos e o esposo dela SRM de 34, são acusados de manter um homem com deficiência e transtorno bipolar em cárcere privado. A polícia civil tomou conhecimento e passou a investigar o caso na quinta-feira, quando a PM de Santana do Paraíso recebeu denúncias de funcionários de um banco a respeito do casal suspeito que pedia informação sobre o veículo financiado em nome do suposto desaparecido. Ainda segundo os denunciantes, os dois envolvidos pretendiam abrir uma conta com os dados do desaparecido. A equipe de militares foi ao local e com os dados e características conseguiu encontrar e prender os suspeitos que seguiam para a Ipatinga em um veículo Chevrolet Prisma, com o documento vencido desde 2019. Os suspeitos tentaram ludibriar os policiais, informando que o desaparecido era da família dela e que foram resolver o problema. Sobre o desaparecido de Neves, que se encontrava na casa dela, a mulher confirmou que o indivíduo possui deficiência em locomoção. Os militares foram até a residência dos suspeitos no bairro Betânia. Encontraram a vítima trancada no interior, debilitado. Informou aos PMs que sempre é deixado preso quando fica sozinho e não possui chaves. Foi verificado que o homem estava com fome, não havia comida para ele. Ainda em conversa com os PMs, a vítima disse que não sabia que o casal estava tentando abrir conta em banco e estava de posse dos documentos dele. Informou ainda que saiu de Neves após o desentendimento com a família e veio para a Ipatinga. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que nos primeiros levantamentos apurou que o suspeito pretendia aplicar golpes com os dados da vítima, que eles combinaram de abrir uma empresa em sociedade com deficiente que daria o carro em troca de uma parte da sociedade. Em contato com a Polícia Civil, os familiares do desaparecido confirmaram que ele tem problema de transtorno bipolar e não estava tomando a medicação. A mulher suspeita já foi presa por envolvimento em um caso parecido no início do ano de 2022, quando manteve em sua casa, em cárcere privado, por quatro dias, um menino de dez anos. O casal foi preso por suspeita de estelionato e o caso já está sendo apurado pela Polícia Civil. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados via 193 para atendimento de ocorrência de incêndio em comércio nas salinhas Edsales, no bairro Canaã. As equipes de combate imediatamente deslocaram e detectaram que o princípio de incêndio aconteceu em uma churrasqueira e o fogo já havia sido debelado pelos funcionários do estabelecimento. De acordo com informações do proprietário, no momento em que foram acender a churrasqueira, usaram óleo vegetal e álcool de pulso de combustíveis, o etanol. As chamas ficaram acima do esperado e atingiram lá o duto de ventilação da coifa da churrasqueira. Foi dito aos militares que o fogo foi debelado com os extintores presentes na edificação comercial. No local se encontrava uma equipe médica do SAMU atendendo três funcionários do comércio que sentiram mal e foram conduzidos até a UPA. Os bombeiros, sob o comando do sargento Marcos, após análise de situação, realizou uma vistoria e passou orientação aos funcionários quanto aos cuidados futuros. Durante a operação batida policial pelo bairro Limoeiro, em Patinga, na tarde de sábado, os militares flagraram três suspeitos fazendo uso de maconha na rua Nossa Senhora Aparecida, sendo eles abordados e constatado que eram dois maiores e um adolescente de 16 anos. Um dos maiores de 21 anos estava sendo procurado pela Justiça de São José dos Campos, São Paulo. Ele é apontado como autor de um homicídio. Em desfavor dele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Os militares cumpriram o mandado de prisão e os outros dois rapazes detidos e encaminhados ao plantão da Polícia Civil, no centro da Ipatinga. Em patrulhamento de rotina pelo bairro Fazenda Boa Vista, no município de Timóteo, na tarde de ontem, os militares foram até a rua Ouro Branco e fizeram abordagem a um veículo com dois suspeitos. Procedida a busca no interior do carro, onde foram encontrados R$ 106, uma bucha de maconha e dois papelotes de cocaína. Os suspeitos FP de 30 anos e RG de 25 imateriais foram encaminhados pela equipe POP da PM ao plantão da Polícia Civil em Ipatinga. Em patrulhamento tático pelo bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano, os militares foram até a rua Vale das Orquídeas e fizeram abordagem ao Kleber Antônio Rosado, 38 anos, o qual era foragido da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba. Havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Na residência dele, durante as buscas, foram encontrados uma arma de fogo, pistola 380, com 16 cartuchos, uma pedra grande de craque, 14 papelotes e uma porção de cocaína, quatro buchos de maconha e uma balança de precisão. Kleber Antônio e os materiais encaminhados ao plantão da Polícia Civil no centro da Ipatinga. A Delegacia de Crimes contra a Vida da Ipatinga está investigando uma tentativa de homicídio ocorrida na rua Blumenau, no Veneza 2. Consta no relatório da PM que a vítima, FJM, 35 anos, que possui antecedentes criminais, ao sair da casa onde reside, foi surpreendido por dois indivíduos armados. Eles efetuaram os disparos contra ele. O mesmo retornou correndo para a residência onde se abrigou e não foi atingido pelos projéteis que atingiram o portão metálico. A dupla fugiu sem consumar o crime. Em conversa com os PMs, a vítima não soube explicar sobre autoria e motivação do atentado. Informou que tem antecedentes por tentativo de homicídio e tráfico de drogas. E saiu da cadeia há um ano. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos e recolheu cápsulas de arma calibre 32 deflagradas. O Serviço Social do Hospital Márcio Cunha pede apoio à população para identificar parentes de um paciente que deu entrada na quinta-feira. Segundo a instituição, o homem não identificado foi socorrido pelo SAMU após ser encontrado ferido em via pública na rua Fortaleza, no Veneza. Há informações anônimas que já foram repassadas às autoridades que o homem prestava serviço em uma residência trabalhando no telhado quando teria se acidentado. Em seguida, foi colocado na rua e socorrido pelo SAMU como indigente. O homem foi internado sem identificação, tem os olhos castanhos, barba, magro, cabelo preto e caracolado, tem entre 46 e 50 anos. Qualquer informação, entrar em contato com o Serviço Social do Hospital Márcio Cunha no Código de Área 31 3830 5027. A polícia desvendou o furto ocorrido na madrugada de sexta-feira na Simão Bolívar, Cidade Nobre e Patinga. Segundo o boletim policial, os suspeitos do crime de 23 e 32 anos foram detidos após denúncias de colaboradores que flagraram os envolvidos arrombando a porta do estabelecimento. Eles praticaram furto imediatamente, fizeram contato via 190. Os militares em rastreamento encontraram os arrombadores saindo do bairro, apreenderam uma caixa contendo algumas latas de cerveja, caixas de leite e outros produtos. Em consulta ao sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em desfavor do rapaz de 23 anos. Os dois envolvidos e os materiais recuperados, levados para a delegacia regional. Na madrugada de sábado, foi executado a tiros em coronel fabriciano Lucas Rodrigues Vieira da Silva, 25 anos. Consta no boletim policial que o crime aconteceu na Rua Sete Lagoas, 228, no bairro Aparecida do Norte. Conforme a Rádio Vanguarda já informou, a namorada da vítima disse que se encontrava dormindo quando ouviu barulho, semelhante a tiros. Se levantou e, ao chegar na beirada do muro da residência, avistou 13 indivíduos não identificados correndo. O namorado estava caído ao solo, já sem vida. A perita de plantão da Polícia Civil, Gabriela, compareceu ao local, realizou os trabalhos, recolhendo seis cápsulas de arma 9mm e dois chumbos. Lucas Rodrigues, de acordo com a PM, tinha antecedentes criminais por envolvimento com drogas. Durante o rastreamento, os militares foram informados sobre a identidade de um dos suspeitos do crime, com a idade de 20 anos, o qual havia marcado um encontro com a vítima. Ele foi localizado e detido. Ao ser interrogado, negou a participação no delito, mas ele foi encaminhado à delegacia de plantão em Ipatinga para uma melhor investigação da Polícia Civil. No início da tarde de ontem, Sabrina Gomes Moura Ribeiro, 31 anos, foi morta pelo marido, identificado por Oséias Pereira Ribeiro, 36 anos. O crime foi registrado na casa onde o casal reside, na rua Vale do Tefé, 32, Beco 2, no Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. De acordo com informações da PM, testemunhas informaram que a motivação do crime foi por causa de ciúmes. O autor suspeitava de uma traição por parte da esposa. Antes de fugir, Oséias Ribeiro comentou com um familiar que havia feito uma besteira e saiu sem dizer para onde estava indo. Equipes da PM foram à casa, que foi aberta pela irmã de Sabrina Gomes, e a mulher foi encontrada morta e ensanguentada na cama do casal. A equipe do SAMU também compareceu ao local, atestando o óbito. De acordo com a perícia da Polícia Civil, nos primeiros levantamentos foram localizadas perfurações no corpo de Sabrina, sendo na coxa esquerda, no pescoço e nas mãos, totalizando 11. A faca usada no crime, uma camisa azul e o celular da vítima foram apreendidos. A polícia segue em diligências na tentativa de localizar o suspeito do crime, Oséias Ribeiro. Ocorrências policiais, oferecimento Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso, fábrica de sorvete Levasca, Bom Jardim Glicina 253, MD Sat e Gil do Mar Baterias, JK 880, no Jardim Panorama. Alegria total é no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo. De segunda a domingo, o melhor lugar para você descansar e se divertir. Pesca esportiva, piscinas para crianças e adultos, servimos as melhores porções e aos domingos, música ao vivo. Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, com preço promocional de entrada na área das piscinas e entrada franca no Pesca e Pag. Alegria total no Pesca e Pag e Piscinão do Geraldo, no bairro industrial Santana do Paraíso. E aí, parceiro Carpo e Pou, o que está pegando aí? A bateria está no pé. Gil do Mar Baterias é a solução. Vou falar de novo, hein? Gil do Mar Baterias. Não fique estressado, é Gil do Mar Baterias. Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama, 3821-8870. MD Sat, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone. Venda e manutenção é com a MD Sat, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço. E atenção, atenção, aviso importante, MD Sat. Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha. Você vai perder o sinal. Faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. MD Sat, 3824-6294. WhatsApp 3824-6294. Vagas de emprego. Para eletricista, requisitos. Ensino fundamental e completo. Exige experiência comprovada ou na função. Vaga para mecânico. Requisito ensino fundamental e incompleto. Exige experiência comprovada na área ou função. Vaga para motorista, operador de empilhadeira. Requisitos. Carteira nacional de habilitação, categoria C. Curso de operador de empilhadeira. Experiência comprovada na área ou função. Acesse vagas.vix.com.br. Acesse vagas.vix.com.br.